A Escola do Legislativo realizou a palestra O Lado Científico da Fotografia da Natureza, com a participação do experiente fotógrafo naturalista José Felipe Monteiro, que tem trabalhos em diversos projetos e várias publicações na área. Durante o evento, com a experiência vivida ao longo de décadas, José Felipe citou o quanto a foto é um método importante na pesquisa científica. A fotografia é bem vista na pesquisa, sim, como a ilustração científica também. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte. Há um tempo atrás, os comitês científicos, pelo menos dentro da área de zoologia, de ornitologia, quando entrou o advento da fotografia digital, eles falaram assim, vocês querem que realmente seja válido? Mandam negativo ou positivo. Que eles não estavam aceitando a fotografia digital por conta de manipulação. E isso vem, hoje em dia, aumentando esse tipo de manipulação. E isso não é bom profissionalmente, principalmente para o meio acadêmico e científico. E para o fotógrafo. Mais de 30 anos de carreira e o trabalho em parceria com engenheiros florestais, biólogos, médicos, veterinários, foram fundamentais para cada detalhe retratado. Quem pensa que é fácil, se engana. As condições climáticas e topográficas nos diversos tipos de ambientes naturais chamam a atenção, como também os animais que podem provocar sérias lesões. As armadilhas deixadas por caçadores podem ser letais. Por isso, é preciso a atenção redobrada, principalmente com possíveis assaltos. Se você não estiver preparado, pode acontecer um acidente, pode não. Você pode voltar cansado demais, você não vai concluir o que o projeto está te pedindo. E o bacana é você chegar ao final do projeto e você ver a conclusão de tudo. Tanto da parte científica, como da parte de ilustração, você ter uma conclusão do trabalho. Não ficar ele pelo meio do caminho. Você abandonar um projeto de pesquisa no meio, você acaba com quase o projeto de pesquisa inteira. O trabalho conjunto da fotografia científica conseguiu atrair a ilustração. Através do que foi retratado de um clique, desenhos foram produzidos, de uma forma bem detalhada. É o caso da parceria com o ilustrador Carlos Prates. Essa união profissional nasceu em uma exposição em Magé. Através do lápis de cor, das linhas bem definidas, os desenhos chegam a se confundir com as fotos, sendo que dois são bem destacados por Prates. O primeiro é o Tucano de Bico Preto, que foi uma fotografia que o José Monteiro, fotógrafo naturalista, me doou essa foto. Então eu fiz essa ilustração e ela tem sido uma das minhas preferidas até agora. Esse trabalho, principalmente na área de ilustração científica, tem que ser muito detalhista porque tem que ser fiel ao pedido do profissional. Isso aí também é uma foto do Bentivy, também outra foto do José, Felipe Monteiro. E essa técnica também foi usada o lápis de cor, uma técnica mista. E o lápis aquarelável também. Eu aprendi muito hoje aqui, eu fazia trilhas, não tinha esse cuidado todo que o Felipe falou, então agora vou passar a ter mais cuidado, mas realmente tem uma grande diversidade aqui. A exposição vai até a última semana de fevereiro na sede da Alerje, na Rua da Ajuda, número 5, centro do Rio.